Eu me chamo Thaís Moreira e eu passei 11 anos no Vale de Ossos Secos. Comecei a me relacionar muito nova, com 12 anos de idade, eu já estava ali no meu primeiro relacionamento. Só que lá, com os meus 12 anos, eu já tive a minha primeira frustração. E aos 15 anos eu decidi não me relacionar mais com homens e passei a me relacionar com mulheres. Porque eu acreditava que o problema eram os homens. Aí, passado disso, nesse relacionamento com essa moça, eu comecei a conhecer o cigarro, as bebidas alcoólicas e as drogas. Então, com ela também não deu certo, ela também me traiu, depois eu voltei a me relacionar com homens. E foi assim durante 11 anos da minha vida. Eu sentia uma necessidade de me preencher com as coisas, então eu não tinha limites. Tudo que me convidava, eu ia me jogando, me lançando. Eu achava que eu estava fazendo a melhor escolha, mas na verdade eu estava me afundando. Dentro desse período, eu sempre estudei sem trabalhar, então eu fiz faculdade. Só que eu tinha depressão. Então, eu fazia tratamento psiquiátrico. E quando eu tinha as minhas crises, eu ficava dentro do quarto, eu me trancava. Uma dessas crises, eu fiquei 15 dias dentro de casa. Eu emagreci 15 quilos, porque eu realmente parei de comer. Então, eu me mutilava, minha mãe teve que guardar chaves de casa, porque eu usava até as chaves para me mutilar. Tudo na tentativa de maquiar esse fundo de poço. E nesse período, era sempre usando drogas. Só não usei crack, o resto eu já experimentei de tudo. Já fumei maconha, já usei cocaína. O álcool, eu bebia um fardo de cerveja por dia, assim, né, durante essas festas. E eu não ficava bêbada, visivelmente bêbada. Bebia garrafas de uísque, também não dava diferenças alcoólicas, né. Já fui para Balis Funks, em São Paulo, nas favelas mais perigosas daqui de São Paulo. Dentro desses relacionamentos também que eu tive, eu me relacionei com uma pessoa que estava presa. Quando eu fui ver, eu estava ali envolvida com ele dentro do crime. Só que tinham momentos que a minha alma não aguentava, né. O corpo ali, ele até resistia, mas a alma, ela não dorme, ela não descansa. Então, era onde eu me trancava e os pensamentos eram constantes. Que eu deveria tirar a minha própria vida para que esse fundo de poço, para que essa situação, essa sensação de vida sem vida, ela cessasse. E era onde eu tentava os suicídios. Tentava no caminho de faculdade, de me jogar na frente de carreta. Então, a minha vida, eu me vi, né, como esse vale de ossos secos. E a minha própria família não acreditava em mim. Meu pai falava que eu não tinha mais jeito, que eu era realmente a vergonha da família. E, assim, o pior para mim foi a pandemia. Quando chegou a pandemia, o que eu usava para maquiar esse sentimento, para me sabotar e justificar para mim mesma que daria certo eu continuar tentando, eu já não tinha mais, porque a gente não podia sair. Até que um dia, uma quarta-feira de madrugada, eu me lembro até hoje, já tinha, eu nem acreditava mais que existia alguma chance para mim, diante de tudo que eu havia feito. Mas eu fui sincera com Deus. E sem saber orar, sem saber falar, eu só falei para Ele, até de forma desrespeitosa, porque eu chamei Deus de você, de cara, não sabia, né, como falar. E eu falei que se existia alguma chance para Ele me ajudar. Porque eu não acreditava mais em mim. Ninguém mais acreditava. Só que eu não tinha mais a quem recorrer. E aí eu dormi nessa quarta-feira de madrugada. Quando foi no domingo de manhã, eu acordei, eu havia, na verdade, passado a madrugada sem dormir, e eu levantei e perguntei para minha mãe que dia que iria retornar aos cultos presenciais. E naquele dia era o dia que estava retornando aos cultos. Então, eu decidi ir. A palavra que eu escutei do altar, eu me apeguei a ela. Eu não sabia o que tinha mudado, mas eu vi que alguma coisa mudou, porque eu deixei ela entrar. Então, a impressão que eu tenho, que eu tive, foi de que o que era despedaçado começou a se juntar, de alguma forma. E ali foi onde eu tive alguma força para poder continuar. E partindo disso, a cada dia que eu ia, que eu escutava, eu percebia que realmente a vida estava se formando dentro de mim. Mas ainda me faltava alguma coisa. Eu estava formada, é como se meu corpo já estivesse ali formado, mas me faltava alguma coisa. Tinha alguma coisa ainda que não estava completa. E eu entendi que era o Espírito, que era o Espírito Santo. Então, a partir disso, eu fui começando a ter sede pelo Espírito Santo. E fui pedindo para Deus colocar o Espírito dele em mim, para que eu pudesse ser completa. E ali, conversando com Deus, eu falei para Deus, Deus, eu sou isso. Se o Senhor não quiser me aceitar, eu vou entender, porque eu realmente não mereço. Mas se o Senhor me der uma oportunidade de conhecer, eu não vou desperdiçar. Vai ser para toda a minha vida. E o Senhor vai poder fazer exatamente o que o Senhor quiser. Porque até aqui, eu fiz o que eu queria e deu errado. Então, eu quero realmente ter o Senhor dentro de mim, para que o Senhor tenha a liberdade de definir a minha vida. E ali, o homem de Deus falou, para receber o Espírito Santo. Quem cresce para receber o Espírito Santo. E ali foi o divisor de águas. Era realmente o que estava faltando para a minha vida. Tinha reconstruído tudo, os ossos foram se reconstruindo, a minha vida começou a ter cor. Mas faltava o fôlego de vida, que era o Espírito Santo. Aquela Thais, que vivia num vale de ossos secos. A partir do momento que eu profetizei, que eu decidi crer na Palavra de Deus, eu tive vida. Hoje, de pé, uma nova criatura realmente convida para quem naquela época, lá atrás, no período de faculdade, idealizava o sonho de ser advogada, o sonho de ter uma profissão. Até nisso, eu era frustrada, porque eu sempre fui aluna com a melhor nota. Mas na hora de pôr a mão ali no meu sonho, eu não conseguia. Eu reprovei por algumas provas, alguns exames. E a partir do momento que Deus me trouxe vida, até isso Ele me trouxe. Então, hoje eu sou advogada, hoje eu trabalho, não tenho dificuldade com a profissão, amo o que eu faço, sempre com a direção de Deus. Até o meu trabalho, hoje tem vida. Assim como Deus me tirou desse vale, hoje eu estou aqui, eu disponho a minha vida para ser usada por Deus, para poder tirar essas pessoas também desse vale, de ossos secos. Tchau, tchau. Tchau.